Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Deixa de bobeira, deixa de bobagem, já virou. Salve, salve galera, saudações do Brunegas, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão, o canal Flanete, notícias diárias e atualizadas de tudo o que acontece no Mengão. Por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Mengão. Aqui tem notícia toda hora. Tem um botãozinho aqui, inscrever-se. Aperta nesse botão, é um segundo, não te custa nada e você ainda vai ficar ligado no Flamengo, ligado, informações direto. Galera, mais um chocolate do Flamengo. Fizemos quatro, que até o último foi nosso. Ali o Léo Pereira desviou de cabeça, gol. O Flamengo nitidamente tirou o pé para não golear. Ficou brincando com o Corinthians os dois tempos, tocando bola de um lado para o outro, brincando, treinando. Treinou, o Flamengo treinou. Eu acho que o Flamengo tirou o pé para não golear em agradecimento à conquista do título brasileiro. O último aí, o Bi. Porque graças ao Corinthians fomos campeões. Calculadora na mão com o Rogério Senne. Graças ao Corinthians. Então eu acho que o Flamengo ficou com pena do Cássio. O Cássio salvou daquela vez. Vamos aliviar, porque era para ter sido só no primeiro tempo uns cinco ou seis. No segundo, a gente quase não quis fazer gol. Mas no primeiro tempo dava para ter sido uns seis. E dava para ter feito mais no segundo também, se quisesse apertar o Flamengo. Nitidamente não quis golear o Corinthians. É, galera. Flamengo aí retribuindo. Flamengo foi grato. Tá certo? Querendo também segurar um pouquinho aí. Não forçar jogador. Depois substituiu. Everton Ribeiro voltando ao futebol. Se a gente fizer uma análise aí de jogador para jogador, Diego Alves mais uma vez não fez nada. Igual quanto o ABC, não fez nada. Eu senti mais segurança aí nessa dupla de zaga Gustavo Henrique e Léo Pereira do que Bruno Vianne e Léo Pereira. Senti mais confiança. Apesar de que não trabalharam muito. Foi como o ABC. Bruno Vianne e Léo Pereira não mostraram tanto serviço. Passou segurança, mas o time não atacou demais. No caso, o ABC. Então, fica difícil avaliar uma dupla de zaga dessa. Se vai dar certo ou não. Hoje, Gustavo Henrique e Léo Pereira, eu senti um pouco mais de segurança. Mas o Corinthians também não agrediu muito. No final, o Flamengo ficou olhando e acabou tomando o gol. Felipe Luiz jogou demais, como sempre. O Isla está voando. Ainda erra demais o Isla. Mas ele sempre está lá atacando, sendo referência para o Everton Ribeiro. Dando oportunidade para receber bola, cruzar. Corre muito. Volta muito. Recompõe muito ali, mas erra demais às vezes. Erra muito o passe. Agora, o Willian Arão voltou. O Willian Arão voltou. Graças a Deus, o Willian Arão voltou. Diego Riba jogou demais a partida de hoje. Diego Riba jogou muito. Controlou o meio campo ali. Fazia toda hora a transição ali de um lado para o outro. Jogou demais. Everton Ribeiro, craque do jogo. Craque fez um golaço também. Está voltando o futebol ali. Esconde bola. A Rascaeta é um deboche. O Bruno Henrique matando a pau de novo. Mas perdeu um gol feito ali. que se fosse um outro dia ali, ou a gente empatado em desvantagem, ia fazer falta. Mas, como estava um baile, passou batido. Gabigol não conseguiu fazer gol mais uma vez. Mas aquele passe que ele deu na cabeça do Bruno Henrique é brincadeira. O golaço, então, time todo de parabéns. E é diferente quando a Rascaeta bate escanteio. Quando a Rascaeta estava na seleção, era só o Vitinho batendo escanteio. Dos dois lados era Vitinho, falta era Vitinho. Que desastre! Todos os escanteios do Vitinho erravam todos. Agora com a Rascaeta é sinônimo de gol. Ele pega a bola e eu que vou bater. O Évito Ribeiro até vai, mas... Quem bate é ele e na cabeça do Gustavo Henrique de novo. Time todo de parabéns. Renato Gaúcho, de parabéns. Flamengo, excelente partida mais uma vez. E não foi chocolate porque tivemos compaixão do Corinthians. Essa é a verdade. Não quisemos golear. Fomos gratos. Galera, ainda umas notícias que eu queria trazer pra vocês. Ia fazer um vídeo antes do jogo, mas eu resolvi segurar pra trazer depois. O Muniz, aquela proposta inicial do Furran lá, de 8 milhões de euros, né? Que daria aí algo de 50 milhões de reais. O Furran voltou atrás. Ele ficou sabendo da proposta lá do Middlesbrough. Que era de 6 milhões pra ter 50% jogador. Porque, na verdade, o Furran fez uma proposta de 8 milhões de euros e ficaria com 80% do jogador. E ele ficou sabendo que o Middlesbrough tinha oferecido 6 milhões pra ficar com 50%. Então, ele voltou atrás e ofereceu 6 milhões pra ficar com 50% do jogador. Não sei se isso é melhor pro Flamengo ou pior. Porque o Flamengo deixa de pegar agora 2 milhões de euros. Mas, numa venda futura, o Flamengo tem 50% do jogador. Talvez essa segunda hipótese seja melhor, né? Levando em consideração que o Muniz deve jogar bem e vai ser vendido muito mais caro. Mas, deu uma travada aí nessa negociação em função disso. Hugo Moura já foi, tá tudo certo. E Thiago Mendes ainda continua em negociação. Ele não tá sendo relacionado, tá treinando separado. Kennedy, a mesma coisa. A janela abriu hoje. Então, a partir de hoje, o Braz já pode cair pra cima mesmo. Pra contratar. Então, já tá tudo certo. Essa semana a gente deve ter boas notícias com relação a isso. E o Rodrigo Caio nem foi relacionado. Porque ele foi submetido, né? Está sendo submetido a um reequilíbrio biomecânico e muscular. Então, já duas partidas que ele não entra em função disso. E o Natan, se ele jogasse 20 jogos como titular, o Flamengo ainda receberia 20 milhões de reais do Bragantino. E a próxima partida dele agora já completa essas 20 como titular. Então, o Flamengo já vai abocanhar mais 20 milhões de reais aí. E ainda tem o Jean Lucas, que vai pro Mônaco. O Flamengo ainda vai pegar mais 13 nessa negociação. Então, o Flamengo já vai pegar aí 33 milhões de reais aí já por esses dias. Flamengo, ó, enchendo os cofres. A gente precisa disso aí. É dinheiro e título. Dinheiro e título. Isso aí é o Flamengo. É uma máquina. Máquina de ganhar dinheiro e uma máquina de conquistar título. É isso aí que o Flamengo é. Galera, jogaço. Falei, eu falei pra vocês. O brasileiro é nosso ainda. Dá tempo demais. O Flamengo tá em quinto com 24 pontos. Ainda tem dois jogos a menos. Porquinho Ladrão só empatou ainda roubando o São Paulo. Roubando na cara dura. Porquinho Ladrão conseguiu empatar. Se não era pra ter perdido. Bragantino que vinha ali no começo, querendo, querendo, já sabia. Isso também é Cavalo Paraguai. Agora é tudo nosso, galera. Vamos partir pra dentro. Não vamos perder nada. Brasileiro é nosso. Copa do Brasil é nossa. Libertadores é tudo nosso. Beleza? Se inscreva no canal. Espalha pra geral. Vamos crescer. Vamos bater essa meta de mil inscritos. E eu conto com vocês. A ele aí. Beleza, padrinho. Galera, muito obrigado por tudo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu!